Eu estou emocionada de ver, de se juntar junto com elas aqui, dizer para elas que estamos juntas, que somos mulheres. Só nós sabemos o que realmente acontece em nossas terras. O quanto é o medo de uma mulher ver o que várias outras mulheres lá fora, indígena, está passando, sendo ameaçada pelos garimpeiros, por fazendeiros, suas casas são destruídas. E nós, como do Vale do Javari, a gente assiste e vê essa situação, a gente fica com medo. Porque essa situação vem a acontecer em nossa região e por isso a gente veio, viemos para ver aqui e conhecer cada uma delas, ouvir suas falas. Do que você tem medo, Suzana? De tão área nossa, o que é nosso, de nossos direitos conquistados, ser roubado e ninguém fazer nada mais. É isso, é o medo de uma mãe, uma mãe e uma mulher. Todos os pensamentos são esses de qualquer uma. Outras indígenas da minha região pensam, né? De a gente não ter mais ninguém por nós, de a gente não ter força mais. A gente está vendo o que estão fazendo aqui, né? O governo que entrou amedrotando todos, né? O governo que está aí. As que não têm pensamentos, não têm um coração, Coração de maldosa, pensamentos maldosos, coração maldosa. Então, o meu medo, como mulher, é isso. A gente perdeu o que é o mais importante para nós, que é cuidar, né? O que Canavua deixou para nós. Canavua fez a terra, as árvores, os peixes, os rios, os pássaros. Porque ele criou o homem, né? E a mulher, nós, seres humanos, para cuidar. Não foi para destruir. Para a gente cuidar. E nós, indígenas, nós só cuidamos, ninguém destrói. De que que a gente ia viver? Para onde nós iríamos? Porque lá é o nosso lugar. A gente não tem prédios. A gente tem maloca. A gente não tem carro, nós temos canoa. Ninguém tem um metralhador e nós temos uma flecha. Flecha, um arco, que é para matar nossos... Os animais, para nós se alimentar deles. Então é isso. Nossa terra é tudo, né? Para a gente. Um índio sem terra é um índio sem nada. E um índio semelhante. Obrigado.